Opa, chamou a vinheta, já está entrando aqui minha querida Thalita, minha potência Filipão Veloso por aqui também, estamos aqui nós cinco agora nesse quadro, eu quero aqui registrar e agradecer mais uma vez todo o empenho de Filipe e Thalita e ter disponibilizado o horário de vocês estar aqui conosco, trocando essa ideia, conversando um pouco do que foi o toque, quais são as expectativas que teremos aí para o futuro tanto de Thalita como de Felipe e vamos aqui bater esse papo descontraído hoje, viu Filipão, viu Thalita, para a gente estar aí batendo esse papo descontraído e levando as informações também a quem nos assiste, você que nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook ou pela web TV do nosso querido Rebouças também lá de São José de Mipibu, pode deixar sua pergunta, a gente vai captando por aqui e vai trazendo sua pergunta, sua mensagem aqui para os nossos entrevistados, antes disso, antes de passar para eles, eu quero falar aqui um breve currículo aqui dos nossos entrevistados, Thalita é atleta paralímpica da categoria T11, Thalita é campeã mundial nos 400 metros e vice campeã paralímpica nos 200 e 400 metros e o nosso querido Felipe Veloso, atleta guia e também treinador, é mestre em educação física, treinador, atleta e pesquisador. Muito obrigado mais uma vez pela ordem dos precedentes aqui, Filipão, vou passar para a nossa querida Thalita para ela dar o seu boa noite e dar o seu oi aqui a quem nos assiste e quem nos assiste e nos escuta na noite de hoje, né? Thalita, boa noite amiga, muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Não, é nós que agradecemos, muito obrigado, é que hoje a gente vai bater um papo, conversar é muito. Filipão, boa noite minha potência, mais uma vez obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. É uma satisfação estar conversando com vocês, né? A gente agradece o convite e falar sobre o esporte é sempre bem-vindo e agradecer você que luta tanto pela causa, é apoiador do esporte, de base do esporte paralímpico, a gente fica feliz que pelo fomento e a gente acredita que coisas boas estão por vir. Ah, com certeza potência, a luta é grande, mas cada dia a gente sobe um degrauzinho ali e vai desenrolando. Mas eu quero iniciar aqui a pergunta para você da seguinte forma, qual foi a emoção de participar de mais uma Paralimpíada? Teve todas aquelas ansiedade que tem que ter, senão não presta, né? Tem que ter aquele friozinho na barriga toda a vida. Mas Thalita, quais são os aprendizados hoje? Tanto Thalita como Felipe, fiquem bem à vontade, viu potência? Você de hoje, eu sei, Thalita aí de estar conversando, batendo esse papo, um complementando a resposta do outro também, mas qual foi assim a sensação de estar ali em mais uma Paralimpíada e representando o seu país e também o seu estado e principalmente a sua cidade? É, a ansiedade estava desde 2020, né? A gente ficou um ano aí esperando esses jogos tão importantes para o mundo do esporte e com certeza foi uma emoção totalmente diferente para quem foi no Rio e foi agora, né? É totalmente diferente aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, né? Para você saber como vai ser lá, você não tem noção de como vai ser, não tem público, então você já fica naquela, mas a emoção foi muito grande, foi muito bom estar lá representando o Brasil. Mas, Felipão, e para você, minha potência, segunda Paralimpíada, né? Isso, segunda Paralimpíada com Thalita, né? Como ela falou, foi um jogos de uma maneira típica, porque não tinha público. Ficamos o ano 2020 todos esperando o acontecimento, não foi possível. 2021, uma incerteza, né? E a gente brinca que quando chega lá, mesmo sem público, é uma emoção, uma adrenalina diferente. A gente está acostumado a correr com os adversários do Brasil, então, assim, quando a gente chega num evento de esporte, que requeria tanto cuidado da nossa parte, todos os dias nós fazíamos pela manhã um PCR, então tinham risco, tinham medo, sabendo que as adversárias são fortes, né? É uma competição onde todo mundo está ali de igual para igual e qualquer um das atletas pode ganhar a prova. Então, foi bom para a gente, fizemos o nosso melhor, né? Após os jogos, a gente bateu um papo para olhar as falhas, mas eu costumo dizer que nós precisamos olhar para o lado cheio do copo, né? Que é muito maior do que as falhas, do que o lado vazio, e a gente fez a nossa parte, a gente está muito confiante nesse novo ciclo que está por começar. Thalita tem 20 dias de recesso agora para retomar a base para 2022, que tem campeonato mundial no Japão novamente. Eita, menino, vocês já estão bem familiarizados, né? Vai para o Japão de novo, rapaz, o carro tem que chegar antes, né? Felipão, Felipão, Thalita, antes de eu passar aqui para vocês, me interrompem, viu? Porque eu falo demais, viu? Vocês podem entrar aí, viu? Felipão e Vonei, fiquem bem à vontade. Mas, assim, você ir para o outro lado do mundo, a questão da aclimatação, essa questão do fuso horário muito longo. Isso daí foi um fator, assim, que vocês acham como um desgaste, eu posso dizer assim? Ou consegue ajustar? Você chegando bem antes, você consegue aí se acostumar e ajustar tudo isso? Então, a gente foi bem antes, a gente chegou lá dia 9, se eu não me engano, dia agosto. Os primeiros dias é bem ruim, porque a gente está em um horário totalmente diferente, enquanto o corpo estava acostumado a dormir, a gente estava comendo, né? Mas foram 12 dias, assim, de muita loucura no organismo. A gente, principalmente eu, não sei o Felipe, mas nos primeiros dias eu fiquei um pouco enjoada em alguns horários, né? Aquele sono que a gente tem que dar uma segurada. Mas, graças a Deus, com 12 dias, 13 dias, a gente já estava bem, já estava bem confiante no fuso. O negócio mesmo é quando volta, aí o bicho pega. É mesmo, viu? Olha, Thalita, eu posso dizer o seguinte, eu não dormia direito, porque quando eu ficava assistindo vocês, assim como foi na Olimpíada e na Paraná, eu ficava assistindo vocês, aí quando eu olhava já tinha prova de 7 da manhã, eu dizia, caraca, eu chegava para trabalhar com as olheiras do tamanho do mundo, porque eu não conseguia mais, eu era meio lento, sabe? Porque era só vendo e assistindo e estando ali o tempo todo. Mas é bacana. Filipão, você sentiu muito aí esse fuso? Como a Thalita falou, foi facilitado para nós a aclimatação, né? Porque o Comitê Paralímpico organizou direitinho, fomos para uma cidade com o maior número de brasileiros no Japão, que é a Ramamatsu. A cozinha era totalmente brasileira. Então, o início da adaptação, a gente sofre um pouquinho, é normal, porque são 12 horas de diferença. Então, quando a gente está acostumado a dormir, é horário de tomar café. Então, os primeiros dias você sofre bastante. Só que a gente teve tempo hábil para entrar no fuso, para poder compreender ou o corpo adaptar. E o mais difícil, como ela falou, é a volta. Nós chegamos aqui numa segunda-feira à noite, a terça foi feriado, e na quarta a gente precisou voltar para a pista, porque Thalita tinha mais uns jogos, que foram os jogos universitários esse fim de semana. Então, os maiores dias de sofrimento, eu sempre acredito que é a volta, né? A gente fica um dia com dor de cabeça, o sono bem trocado, mas a gente vai adaptando. Como dizem, é a vida de atleta, a vida que a gente escolheu, né? Verdade. Vou dizer aqui, vou retransmitir aqui um comentário de Megson Silva. Isso aí é orgulho que chama, viu? O orgulho de nós de termos representantes como você, Filipão, como Thalita também, ali nos representando. E você sabe que não é da Imagogia, você sabe que eu sou seu amigo, seu parceiro, eu estou dizendo isso do coração, e torço muito aí por você e por Thalita nessa caminhada. Mandar um alô aqui para o nosso querido amigo Silva Lopes, está por aqui. Marilhão também está por aqui, Marília Azevedo chegou por aqui, bem-vinda, amiga. E Manel Rebouço está aqui também assistindo, mandando o seu alô, viu? Aqui que estamos aqui, Filipão e Thalita, sendo retransmitido pela Web TV Rebouço, lá de São José de Mipibu, através do Facebook. Muito obrigado, Potência, pela parceria. Volnei e Filipão, vamos lá. Perguntas aos nossos atletas paralímpicos, campeões. Thalita, boa noite, boa noite, Felipe. Sou Volnei, participo desse programa já, desde sua, digamos, a fundação desse canal. Primeiramente, eu queria parabenizar vocês dois, principalmente por serem potiguares, atletas potiguares, mas a todos os atletas que nos honraram nessa Paralimpíada de Tóquio. Nunca vimos tanto ouro, nunca vimos tantas pratas, nunca vimos tantas medalhas na nossa vida em Paralimpíada, como vimos esse ano. Parabéns a todos vocês e vocês dois em especial. Mas, Thalita, você foi responsável por nos deixar sem dormir e passar a madrugada acompanhando as provas de vocês. E que emocionante, né? As suas provas, então, os 400, os 200 e os 100, foram de uma emoção do início ao fim. Eu queria saber de você, inicialmente, qual dessas três provas se deixou mais, digamos assim, mais alegre enquanto atleta? Eu sei que foram provas importantíssimas para você. A dos 100, aquele, digamos assim, desencontro que houve no último momento, que infelizmente tirou uma medalha sua. A dos 200, que ninguém viu diferença entre você e a primeira colocada. Qual dessas três provas chegou a ser mais emocionante e mais importante para você? E, Felipe, parabéns também, meu companheiro. E eu queria saber de você, a Thalita pode responder também, como é que vocês fazem para escolher atleta ou atleta escolher o seu guia? Afinal, o guia tem que ser muito mais rápido do que a atleta, senão não acompanha. E como é que a atleta escolhe entre um tão excelente profissional, um tão excelente atleta? Porque, se não for excelente, eu não acompanho uma pessoa como você. Como é que vocês fazem para chegar, digamos, a esse casamento esportivo? É isso. O que eu gostei de agora? Vonei, eu agradeço as palavras. A gente está ainda naquele momento de êxtase, pós-jogos, meio que não caiu a ficha ainda, a gente não conseguiu desfrutar do momento, porque como é o primeiro ano, eu considero o primeiro ano do ciclo, então, assim, tem muita coisa em jogo, muita coisa importante. Mas, como você disse, esse casamento esportivo com o Thalita já dura nove anos, né? A gente trabalha junto desde 2012, onde foi o primeiro contato da Thalita no atletismo, foi através de um projeto que eu fiz par do comitê, eu pude conhecer a Thalita no Instituto de Cegos, e em 2011, no ano seguinte, eu apresentei o atletismo para ela, né? Não é fácil, são nove anos, de segunda a sexta na pista, com apenas 20 dias de recesso por ano, de férias, né? Então, tem que ter confiança, tem que ter uma parceria, eu escolhi isso para a minha vida, né? Ser os olhos de uma pessoa, e eu sou muito grato e honrado por ter conhecido a Thalita. Não só eu, né? Posso dizer que mudei a vida dela, mas eu tenho a certeza que a Thalita mudou a minha vida em diversos aspectos, e hoje é uma maneira que eu me encontro no meu lado profissional, muitas coisas da minha vida pessoal, eu aprendo diariamente com ela, e é um desafio, é um desafio porque são duas pessoas ligadas por uma cordinha, mas com intenções muito maiores, né? Então, são pessoas diferentes, são comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, e a gente não pode brigar, apesar que acontecem, são pensamentos distintos, porque a gente tem que passar essa relação de confiança um para o outro, dia a dia, onde a gente está junto na pista, né? E tem os problemas externos, tem os problemas internos, a gente não treina sozinho, tem um grupo conosco, onde eu preciso também dividir a atenção que eu dou para a Thalita com outros atletas, mas a gente consegue driblar isso e encarar de uma maneira muito fácil. Thalita é uma pessoa leve, uma pessoa tranquila, nunca me deu um pingo de trabalho, ela me xinga, mas é tranquilo, né? É uma relação muito boa, muito confiança, eu tenho Thalita como uma filha, e creio também que ela me tem como pai. Às vezes inverte os valores, ela puxa a minha orelha, né? Mas isso é muito normal, e eu sou muito grato por isso. Dá trabalho acompanhá-la? É muito rápido, muito veloz? Dá, dá. Eu costumo dizer que ela vai ter que comer muito arroz e feijão ainda para poder me ganhar, né? Mas eu sei que ela tem esse desejo, e eu digo para ela todos os dias, me ganhe, porque você me ganhando, eu tenho a certeza que você vai ser a melhor do mundo por muito tempo, né? Então, assim, a gente treina junto, não é uma tarefa fácil, porque eu preciso entrar na corrida dela, acompanhar a mecânica de corrida, nas provas de velocidade, dos 100 aos 400, o tempo todo eu tenho que falar para ela as fases da corrida, do início ao fim, eu falo das adversárias, eu falo da postura, eu falo da técnica da corrida, né? Thalita é muito jovem, tem 24 anos, eu tenho 10 anos a mais que ela, então nós estamos em curvas diferentes. Thalita está em uma curva de crescimento absurdo pela idade, muita coisa favorável, e eu já ficando, né? Um coroa, eu já estou entrando na fadiga muito fácil, então eu preciso me cuidar um pouquinho mais, preciso treinar, fazer a parte do fortalecimento certinho, porque senão a Thalita vai me deixar para trás. E as três provas, Thalita? Vocês nos deixaram acordados, torcendo de forma fanática, qual a preferida, qual foi a melhor, qual foi a mais emocionante, digamos assim? Rapaz, a minha favorita de correr assim é o 400, mas a que foi mais emocionante foi o 200. Pelo fato da expectativa do tempo, de estar ali naquela angústia, será que vai ser ouro, será que não vai ser, né? Então foi uma prova muito emocionante. E a queda da cordinha? Soltaram um pouco antes. Na hora a gente não sabia que a gente foi desclassificado, a gente ficou sabendo depois, quando a gente teve uma das entrevistas, uma das repórteres chegou para a gente e disse que a gente foi desclassificado, e foi assim um choque, né? Mas, eu digo, não foi a primeira vez que aconteceu, isso acontece, a gente não pode querer ir contra o destino. No último metro, a cordinha escapou, liu da mão dele. Mas, a gente ainda tinha um 200, né, para a frente, ainda tinha a prova principal da gente. E a gente tinha que levantar a cabeça, pensar firme e positivo para a próxima prova. E tentar esquecer, né, o que aconteceu. Mas, toda hora que eu entrava na pista, eu sentia aquele negócio, ô meu Deus, aquele bronze. Mas, enfim, com o tempo, a gente vai entendendo que não era para ser nosso. É verdade, tudo vem na hora certa, concordo, viu? Talita, deixa eu te perguntar uma outra coisa também, pegando ainda nesse gancho aqui daqueles 200, né, ali, eu estava acompanhando e aí, me fugiu o nome dela agora, é Hipólito. Como é, Felipe? Me ajuda aqui, é comentarista da Esporte TV que estava comentando o atletismo. Verônica, Verônica e Polo. Verônica, ali, sempre, sempre falando. E aquela chegada ali, aquela puxada também do guia, da atleta chinesa, aquilo dali, eu até comecei com o Felipe depois, né, a questão, a gente poderia, não sei se poderia ter dado entrada ali naquele recurso, mas você acredita que, eu concordo com o que você disse, o que é o nosso está guardado, o que a gente sempre foi, mas você acha ali que toda aquela discussão caberia ainda, Talita, ali, um Atílio, Talita ou Felipe, eu fiquei meio à vontade de responder, você acha que o resultado foi aquele mesmo, ou você acha que a gente ainda teria ali a chance de chegar à frente? Então, há regras, como toda competição, como todas as coisas, mas, principalmente no 400, a China ganhou pela perna, a gente não tinha o que fazer, no 200 aconteceu isso, realmente, a China dá uma puxada, assim, nos atletas, mas é o que eu digo sempre a eles, se for para ser puxada, meu filho, não vou nem para a pista, porque... É verdade! É melhor a gente ir devagarzinho, indo com a nossa consciência limpa e tranquila, porque esse eu treino é para correr e para fazer o meu melhor. Concordo, muito bem, Talita, você agora deu uma resposta totalmente alto, eu não vou nem deixar o Felipe falar mais, porque o Talita já falou tudo, né, Filipão? Pois é! Eu faço o Felipe Lima! Talita é muito consciente, é muito consciente, aí. Não, pode continuar, Filipão. Filipão, vai lá, está com você agora a pergunta. Boa noite, Talita, boa noite ao nosso chará, Felipe. Sou Felipe Lima, também faço parte, assim como o Ronei, daqui do 65 Esportes, o programa desde que o programa iniciou. O mais importante, Talita, Felipe, você vê a força do exemplo desses dois jovens portuguares, Cezinha, Cezinha, eu vou ler, inclusive, estava vendo aqui, novamente, aqui no portal OGE, como é a sintonia, como é a sintonia, tanto da Talita como do Felipe, ela falou aqui no entrevista ao OGE, o Globo Esporte RN, eu e o meu treinador Guia passamos por muitas coisas juntos nesses vários nove anos de carreira e agora estamos colhendo todo o fruto e esforço de trabalho. Obrigado a toda a minha equipe técnica, em especial a você, Felipe Peloso, por fazer daquela pequena bailarina uma vice-campeã paralímpica. assim escreveu. Você vê que o exemplo da Talita e do Felipe faz, digamos, a questão da valorização do esporte paralímpico do Rio Grande do Norte. Aí a minha pergunta direcionada, tanto à Talita como ao Felipe, nessa força do exemplo, nessa conquista do vice-campeão da medalha, da medalha olímpica, sobre a questão da valorização do esporte paralímpico, não só no Brasil, mas no Rio Grande do Norte. O esporte não só o paralímpico, no todo, ele poderia ser mais visto, ter mais apoio pelos governantes. A gente só queria ser bem mais visto e que a gente fosse que investisse nos atletas de base, que o atleta, ele não vem só do alto rendimento, ele vem lá de baixo e vai tendo uma crescente até chegar no topo. Para isso, a gente precisa de apoio. Sem dúvida, concordo. Felipão, com você agora. Felipe Lima, meu xará, satisfação falar com você também. O que a Talita falou aí é tudo. Eu que estou no atletismo desde os 10 anos de idade, comecei num projeto social lá no Caique, de Lagoa Nova. Estou lá desde 1998, então já tem um tempo que eu estou nessa jornada. e eu posso te falar com muita clareza por viver isso na pele. Eu sou fruto de um projeto social, eu sou de um bairro onde a gente não tinha oportunidade, a Cidade da Esperança. Então, um projeto social foi uma luz no meu caminho e eu pude dali aproveitar as oportunidades. Eu estudei em boas escolas, eu pude fazer uma graduação através do esporte, porque minha família não tinha condição financeira para me bancar no curso superior. E é um dos motivos e é o que me faz a cada dia, eu me sinto renovado para trabalhar com pessoas com deficiência, com projetos sociais, porque eu sei da importância que isso faz na vida de um jovem. Então, falta, sim, apoio. Eu estou lá desde 1998, então eu vi em muitas gestões candidatos, depois pessoas eleitas, pessoas que passaram pelas secretarias municipais, pelas secretarias estaduais, prometem muita coisa e, ao final das contas, nunca chegam. Então, tem 24 anos que eu estou e eu não vejo as coisas acontecerem da maneira que poderia. Como a Thalita falou, esses dias alguém me perguntou assim, poxa, quando é que você vai fazer outra Thalita, porque Thalita já tem um certo tempo, mas precisa renovar, mas as pessoas não entendem que esse ciclo, ele é longo, não é da noite para o dia que se faz uma Thalita. Então, são nove anos de trabalho, tem muita coisa pela frente, mas nós temos jovens promessas, temos algumas crianças que já fazem parte do projeto hoje, lá no CAIC, na escolinha comigo, mas precisa de uma atenção, precisa de apoio, precisa de um envolvimento maior dos nossos poderes políticos para que as coisas fluam. São coisas básicas, quando as pessoas começarem a entender que o esporte, ele é um transformador, ele é socializador, ele faz com que a pessoa sinta parte da sociedade e ela pode escolher qual caminho ela vai definir na vida dela. Então, é tão barato manter um esporte, é tão barato manter um jovem num projeto, então, eu acho que os olhos poderiam ser um pouco melhores nesse aspecto. A gente fica triste porque, como eu disse, são 24 anos nessa trajetória de atletismo, 23 anos e um pouquinho, então, poderia ser melhor e nós poderíamos ter não só várias talitas, mas poderíamos ter vários ítolos, poderíamos ter vários, agora falhou a memória, Rodriguinho do futebol, né, então, assim, tem muita gente boa no estado, tem muitas escolinhas em diversos bairros, em todas as zonas de Natal, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, onde com pouco dinheiro e um pouco mais de atenção, a gente ia ter muito retorno na vida social dessas pessoas. Então, é um apelo que a gente faz que olhem, de fato, para o esporte de base, que olhem para as pessoas, para as crianças de uma maneira diferente, porque é o futuro do nosso país que está em jogo, é o futuro dessas pessoas que estão em jogo, mas quando as pessoas começarem a entender quem tem o poder nas mãos, né, descentralizar, parar de olhar no público e entender que a margem da sociedade tem muita gente boa que precisa só de uma oportunidade, eu tenho certeza que as coisas vão fluir no estado e no país como um todo. Sem dúvida, me permita, Filipão, aqui só corroborar com tudo isso, eu venho trabalhando na gestão esportiva desde 2015 e eu vejo a fundo mesmo como é esse, como é essa, essa trajetória, né, não é fácil, de fato, a gente vem mudando algumas coisas, graças a Deus, ainda não é o ideal, mas já conseguimos de muita briga, muita luta, conseguimos aí implantar agora o programa de incentivo fiscal, estamos na briga aí da retomada também do Bolsa Atleta, mas o programa do incentivo fiscal em si é importante por conta acho que a gente, pronto, voltei aqui, voltei, pronto, a questão do incentivo fiscal é importante porque, como o Felipe mesmo diz, vai poder fomentar novos projetos, vai poder buscar o recurso ali através da renúncia fiscal, né, do pagamento do ICMS, vai buscar aquele apoio para o atleta e o projeto como um todo, isso é muito importante e estamos aí, conto comigo, conto com essa bancada também, como espaço livre aqui, de sempre que a gente está discutindo e conversando sobre todas essas questões, mas ainda pegando um pouco aqui desse gancho aqui, da questão da visibilidade, né, de tudo isso. Talita, eu acompanhei que quando você chegou a Tóquio, né, na Paralimpíada, você teve ali um trabalho muito forte nas suas redes sociais que hoje aí já está alçando mais de oito mil seguidores. como você enxerga, Talita e Felipe, essas oito mil pessoas, você tinha duas mil e poucas, se não me falha a memória agora, quando eu comecei a te seguir ainda no início de tudo, mas aí de repente como você enxerga essa avalanche mais de cinco mil pessoas a nível de Brasil e de mundo ali te seguindo e vendo o seu trabalho, como é importante nessa questão da rede social, como é que você enxerga isso, Talita, como você absorveu esse mundo todo chegando aqui e a cada dia, lógico, vai chegando mais gente, vai aumentando e por aí vai. Como é que você e Felipe absorveram aí todo esse contato? Quando eu fui para Tóquio, quando eu fui ao Japão, eu disse para mim mesmo, eu não vou com o Instagram, porque eu quero que não queira às vezes dar uma atrapalhadinha, você quer responder às pessoas e a gente tem que estar ali focado no intuito de ir lá e fazer o nosso melhor. Aí eu deixei com os meus sobrinhos, as redes sociais, eu disse para eles, não me diga nada do que está acontecendo, eu não quero saber. Quando eu estiver chegando, aí vocês me contam tudo, né? E quando foi acabando a competição, eles foram soltando as coisas e assim, é um choque, né? Porque você está ali representando realmente um público que quer ver o que está acontecendo, que quer saber das coisas, coisas, né? Então, acaba que às vezes você não quer e você tem que fazer, né? E eu não gosto muito, sim, né? Sou um pouquinho tímida para as câmeras, não é uma coisa que eu gosto e aos pouquinhos eu sei que eu vou ter que fazer isso, não precisa ser toda hora, mais aos pouquinhos, né? E realmente foi um choque, assim, né? Não começou nem a acreditar, eu fiquei ainda assim, meu Deus! E toda a repercussão que teve aqui fora, eu fiquei sabendo depois, só uma coisa que eu sabia, já que ia acontecer, que era da turma da Mônica, né? Do Maurício de Souza, era a única coisa que eu sabia, mas de resto eu não sabia de nada e aos pouquinhos foram me soltando e só fiquei muito feliz da repercussão que teve, das coisas que teve, eu fiquei bastante empolgada e bem feliz pelas coisas que aconteceram. Maravilha, maravilha! Filipão, e você? Como enxerga, Filipão, isso tudo aí? Do Maurício de Souza, a gente falou, foi base do comentário de Volney no programa passado também, né, Volney? Falando sobre Maurício de Souza, sobre a referência de nosso atleta Potiguar, ali no História em quadrinhos que é referência minha de Volney, de todo de Felipe, quando era criança, ali na questão dos gibis e demais situações, não é, Volney? É, Thalita, Volney, quem fala? É, você já é campeã mundial, você é três vezes medalhista paraolímpica, mas agora você é a nova dona da rua, você é a dorinha, como é que, como é que você recebeu isso? O que é que você acha disso? Então, eu estava mais ansiosa para ver o desenho do que para saber do que tinha escrito, né, eu estou falando da turma da Mônica, eu sempre assisti, mas foi algo assim, maravilhoso, eu ainda fiquei assim, meu Deus, será que é isso que está acontecendo? Então, assim, foi realmente, foi um choque, eu não sabia da dimensão do que estava acontecendo, e quando publicaram, eu fiquei bastante feliz, né, representar muitas mulheres ali, que nem diz o Cebolinha, dona da lua, né, mas é muito, muito gratificante, desde a hora que eu recebi o convite até a hora que saiu, eu fiquei muito caramba, será que é isso que está acontecendo? Ei, muito massa. E, Thalita, deixa eu só aproveitar, eu acho que a última pergunta que eu tenho a oportunidade de fazer para eles, devido ao horário, mas e o futuro próximo de vocês, quais são os principais objetivos em vista curto e médio prazo? Volney, deixa eu lhe ajudar aqui na sua pergunta também, quais são as expectativas de futuro? Vocês já falaram que estão aí nesses 20 dias de recesso, passaram aí pela Paralimpíadas Universitárias agora, Jogos Universitários Paralímpicos, quais são essas expectativas de futuro que podemos esperar sair de Thalita, seu treinador, guia e amigo Felipe Veloso? A minha agora é focar um pouco mais na graduação, porque acaba que a gente tem que escolher, optar, estava num momento muito importante da minha vida, então tive que me desconectar praticamente tudo ao meu redor e focar na competição, agora aproveitar esses 20 dias se dar uma focada maior, tem um TCCzinho para terminar e para apresentar, eu não sei, é graduação em Thalita? Fisioterapia. Ótimo. Dá uma concluída no curso e vamos esperar para o ano que vem, que ano que vem tem coisa boa para acontecer, tem mundial, então é só descansar agora, focar um pouco na graduação e treinar bastante até o ano que vem. Maravilha, Filipão? Respondendo as perguntas, desde quando você começou a falar sobre as redes sociais, Thalita nunca foi muito apegada à rede social, ela agora está conseguindo quebrar essa barreira das câmeras, dos microfones e eu já falo para ela há um tempo que ela precisa se acostumar com isso, com os pés no chão, claro, porque existem três ópticas, é como você se vê no esporte, como você acha que as pessoas veem você e como as outras pessoas enxergam você. Então, a gente tem que ter muito pé no chão, a gente sabe que as redes sociais hoje, elas colocam, elas dão uma alavancada na vida profissional das pessoas, mas a gente não pode deixar, perder as nossas raízes, as nossas origens, foi muito bom, como você falou, a Thalita saiu aí de 2 mil seguidores para 8 mil, particularmente um pouco em questão de visibilidade, porque a gente acompanha o esporte profissional, a gente acompanha, acaba com a vida pessoal, algumas pessoas, basta você assistir um reality show que você vê a pessoa sair de 5 mil pessoas para 2 milhões, não que ela não tenha mérito, não que ela não deva, mas eu acredito que as pessoas valorizar também os atletas, os paratletas, porque essa questão da visibilidade, ela pode proporcionar muitas coisas pessoais, profissionais, e coisas que se estendem a outras pessoas, nós fomos aos jogos agora universitários, e a gente, quando a gente está nos jogos, por exemplo, nos jogos paralímpicos, a gente não tem a dimensão ou a noção do que está acontecendo aqui no nosso país, como os nossos amigos e familiares entendem ou enxergam o que está acontecendo, e quando a gente voltou, eu falei para a Thalita que ela estava de férias e ela me pediu para ir aos jogos universitários, por ser o último ano da graduação dela, que, claro, que ela entenda que eu já sei a data que ela vai apresentar o TCC, então ela não precisa me enrolar mais, né, já falei para ela que eu quero, ela estava escondendo, ela estava escondendo até ontem, mas eu falei para ela, eu vou saber, e eu já disse para ela que a gente vai fazer uma festa no dia da apresentação, porque ela infarta ou ela se volta para o mundo de uma vez, né, e nos jogos agora a gente viu o poder de satisfação das meninas mais jovens, as meninas que estão começando no esporte, que tem Thalita como uma inspiração, né, foi muito legal poder ver meninas que estão começando, meninas que já competem há um tempo, assim, o envolvimento com a Thalita, a satisfação está perto dela, eu fui contra que ela participasse de início dos Jogos universitários, porque eu creio que a gente deve dar oportunidade para as outras pessoas, mas como foi um pedido dela por seu último ano de graduação, né, eu precisei atender, mas quando a gente chegou lá, foi um jogo totalmente diferente, a gente não foi para competir, a gente não foi na ideia, assim, vamos lá para vencer, para mostrar que nós somos os melhores, não, pelo contrário, a gente foi para se divertir, para fazer essa integração, para que as pessoas que estão começando entendam, né, que isso é possível, que é capaz, da mesma maneira que aconteceu com o Talita, pode acontecer com as meninas que estavam competindo com a gente, então foi mais legal, né, e assim, a gente saiu muito feliz desses jogos para a Lincoln Universidade, porque, como a Talita falou, ela não sabe, não acreditou em relação à turma da Mônica, então tudo que chega para a Talita passa por mim, primeiro, então eu já sabia disso, aí eu preciso comunicar, aí as pessoas dizem assim, mas você pede a autorização para ela, quando eu vejo que é algo positivo, algo bom, eu digo, não, já está autorizado, quem autoriza sou eu, está resolvido, né, também foi assim no Conexão Tóquio, após a medalha, onde eu fiquei sabendo que o Luan Santana ia bater, ia falar com a Talita no final do programa ao vivo, então ele deixou uma mensagem, foi um dia típico que eu tinha dormido uma hora, mas vale o sacrifício, né, por tudo que aconteceu no esporte, por tudo que vem acontecendo na nossa vida, eu não poderia deixar passar esse momento, já que a Talita tem Luan Santana como um fã, um ídolo na vida dela, número um, Talita é fã dele absurdamente, basta eu dizer que ele é feio, que ela para de falar comigo, então, as coisas que têm acontecido de uma maneira muito satisfatória, a gente é muito feliz, mas a gente também não pode esquecer de onde a gente veio, para não perder o caminho e que a gente possa, com os pés no chão, ainda alcançar muitas vitórias, muita coisa boa tem para acontecer. É isso aí, é isso aí, antes aqui da gente, já está nos encaminhando aqui para o nosso, finalmente, já, já estamos aí há 40 minutos conversando, você vê como passa rapidinho, né, o tempo, a conversa boa, bacana, mas antes eu queria deixar aqui registrada a presença também da nossa querida Ana, professora Ana do Cobol, está por aqui, Harrison, que eu comentei aqui sobre a questão do programa da Via Costeira, o RN mais Via Costeira, Maria Guiá está dizendo aqui, valeu, Tatar, mandando aqui uma carinha com os coraçõezinhos para você também, e Aninha também comentando aqui, parabéns, Thalita e Felipe, pelo trabalho, pela postura, em relação às necessidades de apoio ao Paradespo. É isso aí, é o que a gente vem conversando, dialogando e tentando sempre buscar o melhor, mas antes de encaminhar aqui para os nossos finalmentos, eu quero dizer, Thalita, os parabéns aos seus sobrinhos, porque eles fizeram um trabalho exemplar no Instagram, viu, parabéns mesmo, foi uma cobertura fantástica, sempre ali acompanhando, era meio, quase que full time, acontecia um negócio, já vinha aquela arte com a foto de vocês dois, um negócio todo oriental, uma coisa muito massa, muito bacana, parabéns aí para eles que fizeram aí esse, acompanharam e fizeram toda essa, essa, essa cobertura aqui para a gente também. E já chegando aqui aos nossos encaminhamentos finais, eu quero deixar agora, devolver a fala a Thalita e logo depois a Felipe, para as suas considerações finais, mandar o seu alô aqui, você que ainda não deu o seu joinha, dá o seu joinha aqui no nosso vídeo também, e o canal M65, estamos aqui toda segunda-feira com esse programa de esporte, trazendo a nossa prata da casa, posso dizer assim, principalmente o nosso atleta local, para aí estar batendo esse papo, descontraído. Então, Thalita, a fala é sua, para os seus agradecimentos e considerações finais, mas antes de mais nada, eu agradeço a você e a Filipão por estar aqui conosco nessa noite e disponibilizar aí esse tempo para bater esse papo aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o esporte, a importância que o esporte tem para a sociedade. Gostaria muito que fosse bem reconhecido. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo, por tudo que ainda vem a acontecer. Isso é só consequência do que eu faço na pista. se eu não desse o meu melhor lá, nada disso, ou com certeza eu não estaria aqui para contar a história, se não fosse o Filipe me descobrindo lá atrás. Estou bastante feliz de mandar um alô para todo mundo que está assistindo. A Maria Guia é uma das responsáveis pelo Instagram, ela está aí assistindo, não sei se o meu outro sobrinho está. Agradecer a minha família também, que ficou por aqui também, ajudando a eles, a todos eles. Ficaram com raiva porque na primeira entrevista eu falei dos gatos, mas eles sabem que eles moram no meu coração e que tudo isso eu ia passar logo e logo, logo até em casa. Eu estou aqui com eles. Estou bastante feliz. Maravilha. Obrigado. É um filipão. A gente agradece, mais uma vez, vocês pelo trabalho, pela ideia de fomentar o esporte paralímpico. Aproveitem essa onda do pós-jogos, pós-paralimpíada. Nós temos muitos atletas importantes no estado, temos outras modalidades que também somam e agregam valor ao esporte paralímpico. Temos pessoas, atletas e treinadores excelentes na natação, no alterofilismo, no tênis de mesa, na bocha. No judô. Eu diria para você que no judô, que vocês vão fazer assim, se continuar nessa linha, o esporte só tem a ganhar. Tem alguns treinadores, o professor Tibério de judô, o professor Ana do GoBol, o professor Carlos Galteres, inúmeros treinadores, inúmeros atletas. Fomos bem representados agora em Tóquio com um número de participantes aqui do Rio Grande do Norte muito bom, mas precisamos de apoio, precisamos de incentivo para que esse número de atletas e o número de treinadores aumente, que a visibilidade do esporte paralímpico ela seja muito maior. E vocês estão de parabéns pela ideia, parabéns pela iniciativa. Então, a gente fica feliz em poder contribuir. Fiquem à vontade para quando quiser nos convidar, quiser bater um papo, a gente está sempre presente, a gente faz questão disso porque a gente sente a importância que o esporte tem, teve na nossa vida e tem e pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Sem dúvida. E olha, Thalita, Marília Azevedo, que você conhece bem, já botou você no colo agora depois que você chegou lá na ficha que eu vi a foto, viu? Está dizendo aqui, Cezinha, ano que vem Thalita está lá na delegação do escolar como fisioterapeuta. Olha aí, é a responsa. Vamos lá, viu? Viu, aí, Filipão? Vamos lá e vamos inverter agora as coisas, né? Vai começar a olhar, observar ali da outra forma e enxergar, ah, estou machucado disso, estou machucado daquilo e vai estar lá desenrolando e ajudando, viu? Mas, pessoal, quero agradecer a vocês, não sei se Filipe Volney tem algo a falar ainda, se tiverem, fiquem à vontade também, mas eu quero agradecer a vocês aqui por essa segunda-feira descontraída, essa segunda-feira aqui nesse papo bacana, contem comigo, contem conosco e chamamos juntos firme nessa luta, nessa caminhada em prol do nosso esporte, em prol da valorização e de um espaço cada vez maior em nossa sociedade. Como o Filipe mesmo falou, o esporte, ele tem assim um poder de capilaridade muito grande, né? Já dizia o Nelson Mandela onde ele falava que o esporte tem a força de mudar o mundo e isso eu não tenho dúvidas, eu já vi vários exemplos do esporte, várias pessoas que conquistaram diversas coisas através do esporte, não só para si, mas também para a sua família como um todo, né? Porque a gente sempre tem a nossa família que é a nossa base ali, que nos acredita na gente e tudo aquilo. Parabéns ao professor Filipe aí por esse olhar atento na descoberta, tá ali, tem uma Maria Clara é outra ali também, é uma grande descoberta, a própria Jardênia também ali que o Filipe fez um grande trabalho e ainda conquistou uma medalha de bronze lá na Paralimpíada de Tóquio também, assim, eu fico muito feliz e satisfeito e você sabe, potência e talento também que podem contar sempre comigo, estarei sempre aqui à disposição de todos vocês, viu? e mais uma vez agradecer, desejar uma excelente semana a todos, que Deus abençoe e vamos com tudo, tá ali, não tá mais enrolando o Filipe que o Filipe já descobriu a data do TCC, então vamos embora, é treino, é graduação, é tudo e vamos pra frente. Muito obrigado, cheiro no coração de todos vocês e até segunda, viu? Valeu! Valeu! Valeu!